Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, esse marcador aqui engana, tombado, enfim. Onde a notícia acontece, com certeza, pelo possível, o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Meio dia e dezesseis minutos, já éramos para ter gravado, muita correria nos bastidores. Estamos no dia 13 de junho, 24. Veja, católica apostólica romana, serebra o dia de Santo Antônio de Pada. E ontem foi dia dos namorados, né? Acabei esquecendo de fazer uma menção aí, me perdoem. É claro, nosso respeito a todos aí, que todos se amem com respeito também. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Sessora Azul, que apoio de vocês. Meio dia e dezesseis minutos, vamos lá. Temos a agenda, temos o lápis, temos algumas informações. Não sei se consigo soltar tudo, hoje essa semana a coisa anda muito embolada nos bastidores, enfim. Fazendo o melhor possível. E é claro, conto com a sua participação e compartilhe para quem precisa. Na agenda. Pessoal, boa noite. Houve uma alteração na programação de amanhã. Atualizando, olha só. O treinador, no caso o treino, que seria no estádio, passou para a UNAEP. Presença permitida das 15h30 às 16h. Para fotos, passando para outra página da agenda, imagens. Então, a programação é a seguinte, agora. Bom, já foi atualizado, já aconteceu. Vai rápido, né? Vai quase travando a imagem, olha aí. Bom, então a programação é a seguinte, agora é só. 14h, apresentação dos últimos reforços para a disputa da Copa Paulista, às 14h30. Coletiva técnico pertinho, das 15h30 às 16h, será permitida a entrada da imprensa no treino, para obter fotos e imagens dos jogadores UNAEP. Às 16h, toda imprensa deve deixar, vamos virar aqui a página da agenda, o treino, não sendo permitida nenhuma filmagem, nem passagens. Obrigado, qualquer dúvida, estou à disposição. Observação, apresentação e coletiva, a apresentação tem o A no caso, coletiva do técnico Betinho, no estádio Bruno, assessor comercial, duas mensagens de texto no grupo do WhatsApp, assessoria comercial FC, sempre aqui no site, quer dizer futebol clube, na terça-feira, 11 de junho, 24h, às 21h09 até então. Aí terminava a leva de assuntos anteriores.